Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal, Esporte Recife é notícia! Vamos para mais uma notícia do Leão da Ilha do Retiro, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Com a chegada do mês de dezembro e a aproximação do início da pré-temporada do elenco rubro-negro, que inicia dia 7, quarta-feira, na reapresentação do elenco, a direção do esporte vai intensificando as tratativas pela saída de jogadores que não interessam para 2023, para preparar a folha de pagamento para a chegada de novos reforços. Dentre elas, está a do zagueiro, Fábio Alemão, que possui contrato com o Leão até o dia 31 de dezembro. De acordo com informações do Globosport.com, o jogador já teria comunicado à direção rubro-negra o desejo em deixar o rubro-negro ao final de seu contrato, que não fez maiores objeções já que o jogador foi um dos mais criticados pela torcida leonina, durante a temporada. Contratado pelo esporte no início do ano, após passagem pelo operário ferroviário do Paraná, o jogador não conseguiu conquistar espaço à frente da dupla de zaga titular, Rafael Thierry, e Sabino, tendo sua maior sequência de partidas enquanto Thierry estava machucado, no início do retorno da Série B, onde atuou em quatro partidas seguidas, sendo muito criticado pela torcida do Leão. Ao todo disputou 23 partidas com a camisa do Leão, sendo 16 pela Série B. Informações vindas de Goiás, dão conta que o jogador pode estar acertando com a equipe do Vila Nova, onde voltaria a trabalhar com o técnico, Claudinei Oliveira, que inclusive teria pedido a chegada do jogador a Goiás. E aí galera rubro-negra, na sua opinião, o zagueiro fará falta ao esporte? Deixe sua opinião nos comentários. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima.